Coloca o capacete que lá vem pedra Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada C, C, G, P, Chama! Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Pra tocar no verão, no seu paredão Vai! Que curioso, quer saber se o papai tem macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Vai, vai, vai Que tá me perguntando De Guga, sou Felipe, safadão Pra dançar no paredão, pra dançar no paredão Que curiosa Quer saber se o papai tem macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando DJ, DJ, DJ Guga, sou Felipe, safadão Pra dançar no paredão Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô vestiado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado Toma, toma, vá pro vapo Que liga, dedo Oi, toma, toma, vá pro vapo Toma esculagem Toma, toma, toma Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô vestiado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado Oi, toma, toma, vá pro vapo Que liga, dedo Oi, toma, toma, vá pro vapo Toma esculagem Toma, toma, toma Toma, toma, toma Brota na minha casa eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa eu vou te dar o chá vendado Oi, toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Oi, toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Oi, toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado Oi, toma, toma, vá pro vapo Se liga, dedo Oi, toma, toma, vá pro vapo Toma esculagem Toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto Oi, toma, toma Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Na vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na forma que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo, ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer, mas o teu coração é meu Nem o brilho das estrelas, nem a lua, nem o mar Nada disso se compara ao amor que sei te dar No toque do vídeo é o rapinha R.S.Q. E volta pelo amor de Deus Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama! Vai! Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Vai! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Isso é Zé Felipe e Marcio Sensação É mais uma pra cabeça Chama! Zé Felipe! Zé Felipe! Você, você, você virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza Tira o certo, vem na boca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na boca Era pra ser só uma noite, eu acertei Tira o certo, vem na boca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na boca Era pra ser só uma noite, eu acertei Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida boa Era pra ser só uma noite, eu acertei Gustavo Lima! Zé Felipe! Fala comigo, bebê! Amar não tava nos teus planos Não tava procurando, mas eu encontrei E agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do vendei do amor Hoje eu tenho certeza Vai, vai, vai! Tira o certo, vem na boca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na boca Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida boa Tira o certo, vem na boca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na boca Era pra ser só uma noite, eu acertei Uma vida toda Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda Era pra ser só uma noite, eu acertei Uma vida toda Chegou dando pedrada no retrovisor Meteu o canivete no pneu do carro Me viu sentado no boteco com a carinha Amiga minha Viu maldade onde não tinha Quanto mais eu perdi a calma Mais ela ficava com raiva Bate em mim, bate em mim Meu rumo, ele não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, Virgínia, eu não tô te traindo Bate em mim, bate em mim Meu rumo, ele não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, Virgínia, eu não tô te traindo Me viu sentado no boteco com a carinha Amiga minha Viu maldade onde não tinha Quanto mais eu perdi a calma Mais ela ficava com raiva Bate em mim, bate em mim Meu rumo, ele não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, Virgínia, eu não tô te traindo Bate em mim, bate em mim Meu rumo, ele não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, Virgínia, eu não tô te traindo Quanto beija em sua boca Eu já te avisei na hora E o amor da minha vida Tá na minha frente agora Eu sou seu, todo seu Tô contigo até o fim Deixa o carro sossegado e faz assim Bate em mim, bate em mim Me conhece mais do que Um olhar decifra meu segredo Um abraço acaba com os meus medos Eu te cheiro, mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda vez que viam eu o meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata Sua história e tudo o que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu Oh pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada Me conheço mais do que eu mesmo Com um olhar decifra meus segredos Com um abraço acaba com os meus medos Não tem mais, não tem mais medo Sei que já virou clichê Mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda vez que viam eu o meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata É sua história e tudo o que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu Oh pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada Oh pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada O exame já confirmou e marcou dois tracinhos Não existe mais dúvida, tá garantido Que o seu ventre vai gerar o nosso filho Avisei a família e até os vizinhos Os sintomas já começaram a aparecer Tontura, enjoo, estresse e sem perceber A barriguinha de longe já dá pra ver Tá cada vez mais linda junto com você Prepara que seu corpo vai se modificar Por dois agora vai ter que se alimentar Acorda na madruga, vai virar rotina Apenas uma fase, um ciclo da vida Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina Prepara que seu corpo vai se modificar Por dois agora vai ter que se alimentar Acorda na madruga, vai virar rotina Apenas uma fase, um ciclo da vida Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito, nem se vira do avesso E hoje a noite ela vai curtir balada Amanhã cedo vai ter prova, ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa pina vira assunto amor E ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de bota em calça E ela de saia caprichando no decote Quando o cara chama ela na emoção Ela tem nada na arte da enganação Fala que é santa, que não bebe, que nunca mentiu É com calma, colega Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Não sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa se tiver espalheada Você não vale nada E essa mina vira ingeste de cadeira assinada Você não vale nada Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Não sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa se diverte com a derrada Você não vale nada Essa mina é perigaste de cadeira assinada Você... Alô São Paulo, canta Mais louca que essa mina não existe E uma espirada que ela eu não conheço Só dá trabalho com as amigas sem limite Não toma jeito nem se vira do avesso E hoje a noite ela vai curtir balada Amanhã cedo vai ter prova, ela liga Volta pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira assunto onde passa Hoje ela vai tutuar no camarote Se tiver frio as amigas de volta em caos E ela sai a caprichando no decote E quando o cara chama ela na emoção Ela tem nada na arte Quem tem uma amiga que não vale nada Levanta a mão pra cima, São Paulo Bate na palma da mão Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Não sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa se diverte com a derrada Você não vale nada E essa mina é periguete de carteira assinada Você não vale nada Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mal sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa se diverte com a derrada Você não vale nada Você não vale nada E essa mina é periguete de carteira assinada Você não vale nada Levanta a mão assim Eu vou mandar no papo reto que é coisa melhor Isso aqui é FNC menor É nós que tá pesado na moral e tá bonito E quem estiver gostando abre a boca e dá o grito Valeu São Paulo Eu sei, eu sei É difícil assumir sofrimento Eu sei, eu sei A loucura que tá aí dentro Já foi pra balada, já encheu a cara Beijou na boca ou não deu O beijo não é o meu Cuidado pra você não ficar louca Tentando aí me superar a força Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que eu não faço falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que não sente falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Já foi pra balada, já encheu a cara Beijo na boca ou não deu O beijo não era o meu Cuidado pra você não ficar louca Tentando aí me superar a força Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que não sente falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que eu não faço falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que não sente falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que eu não faço falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Quer saber, você pra mim não passou De um tempo perdido De um tempo perdido Fez o que fez, não teve dó e acabou comigo Uma dor que vai levar uma vida inteira pra se curar Você não tem juízo Entregar o meu coração em suas mãos é o mesmo que morrer Você usa ele feito um escudo pra se defender Mas eu sei que o errado dessa história Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz amor E chora Sou eu quem sempre abro a porta Sou eu quem te perdoo Você fala te amo Sou eu quem te aceito de volta Sou eu quem faz amor E chora Sou eu quem sempre abro a porta Sou eu quem te perdoo Você fala te amo Sou eu quem te perdoo Sou eu quem te aceito de volta Sou eu quem te perdoo Sou eu Quer saber Você pra mim não passou Hoje em um tempo perdido, fez o que fez, não teve dó e acabou comigo Uma dor que vai levar uma vida inteira pra segurar Você não tem juízo, entregar o meu coração em suas mãos ao mesmo que morrer Você usa ele feito um escudo pra se defender Mas eu sei que o errado dessa história sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor e chora, sou eu quem sempre abre a porta Sou eu quem te perdoo, você fala te amo, sou eu quem te aceito de volta Sou eu quem faz amor e chora, sou eu quem sempre abre a porta Sou eu quem te perdoo, você fala te amo, sou eu quem te aceito de volta Sou eu quem te perdoo, você fala te amo, sou eu quem te aceito de volta Sou eu quem sempre abre a porta, sou eu quem te perdoo, você fala te amo, sou eu quem te aceito de volta O errado sou eu quem te aceito de volta Sou eu quem te aceito de volta Traz de volta a minha paz O teu sorriso, meu mundo Ficar sem não sou capaz Sou louco por você, tente entender Que se eu respiro por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queria duvidar O amor está no ar, ah, eu preciso De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queria duvidar O amor está no ar, ah, eu preciso De novo o teu sorriso Ai Sou louco por você, tente entender Que se eu respiro por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queria duvidar O amor está no ar, ah, eu preciso De novo o teu sorriso Ai Saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queria duvidar O amor está no ar, ah, eu preciso De novo o teu sorriso Ai De novo o teu sorriso Ai Tão mandando foto de vocês pra mim Não anda jurando Que tá feliz Mas tem algo de errado Na felicidade De vocês dois Tá querendo chamar atenção Isso não é uma competição Mas se fosse Me desculpe, mas ele seria Medalhar de prata Um amor sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta E sou eu Falta E sou eu Falta Na felicidade de vocês dois Na felicidade de vocês dois Tá querendo chamar atenção Isso não é competição E se fosse Me desculpe, mas ele seria Medalhar de prata Um amor sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Medalhar de prata Um amor sem graça Um amor sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Medalhar de prata Um amor sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Medalhar de prata Um amor sem graça Um amor sem graça Um amor sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta E sou eu Falta Falta Ele tenta, mas alguma coisa falta 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 Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Vem com a flor, a tal Se é Felipe, Nayara Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama arredonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro? Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra dançar Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Se é Felipe, Nayar Azevedo E sai do meu corpo saliente E sai do meu corpo saliente Eu vejo a luz do seu olhar Como uma noite de luz que me guia Onde eu fome pra dançar, me chame pra dançar, me chame pra dançar, me chame pra dançar Eu, por mim mesmo Eu, por mim mesmo Eu, por mim mesmo Por Deus, por Deus, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Esse amor não se acaba Jamais Vou te amar Levanto o querer Levanto a paixão Te amo Te amo Do conto Do Do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Tchau.